Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, o tema do programa, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, conseguiu 50 mil doses de vacinas para que as seleções que irão disputar a Copa América na Colômbia e na Argentina, a partir de junho e julho desse ano. A Copa Libertadores da América, que já começou, e a Copa Sul-Americana, jogadores e membros da comissão técnica possam ser vacinados. Mas aqui no Brasil temos uma lei e essa lei tem que ser respeitada, já já vamos tratar desta lei, porque com a gente temos as presenças do jornalista Luiz Ribeiro e também do médico doutor Silvio Provenzano. Luiz Ribeiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, e é um prazer participar do Arena, ainda mais na companhia do excelente grande médico Silvio Provenzano. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez também agradeço a sua participação aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço a você, Rui Guilherme, a oportunidade de participar, ainda mais na companhia do amigo jornalista e irmão, o nosso querido Luiz Ribeiro. Sempre uma inteligência única e sempre com opiniões das mais relevantes que me fazem, inclusive após o programa, pensar. Não é que o Luiz estava certo? Então, é sempre um aprendizado a gente poder estar na presença do Luiz Ribeiro, ainda mais que você, Rui. Muito obrigado, tá? Com certeza, é verdade. Luiz Ribeiro, que é campeão na programação da Super Rádio Tupi. Luiz Ribeiro e doutor Silvio Provenzano. Aqui no Brasil temos a Lei 14.125 de fevereiro deste ano de 2021, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A lei é muito clara. Ela autoriza a importação de imunizantes para que possa compensar a vinda de vacinas aqui para o Brasil, mas impõe restrições. Uma delas, que empresas privadas podem fazer a importação de vacinas, mas que estas vacinas têm que ser doadas de uma forma 100% para o SUS, o Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de Imunização. Só depois que a população brasileira for totalmente imunizada, assim que o governo, o SUS der o ok, 50% dessas vacinas ficarão com o governo, aí sim, e 50% com as empresas. Mas a Comebol conseguiu 50 mil doses via o governo do Uruguai e disse que vai mandar para o Brasil um número de vacinas para que a seleção brasileira e os membros da Comissão Técnica sejam vacinados para que possam disputar a Copa América, a exemplo das outras nove seleções. E na Copa Libertadores, que já começou, e a Copa Sul-Americana, da mesma forma. Mas aqui no Brasil existe uma lei. Luiz Ribeiro, a Anvisa já soltou uma nota oficial dando conta que, se as vacinas vierem para o Brasil, elas serão confiscadas e serão imediatamente doadas ao SUS para a população brasileira. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, Rui, nós estamos diante de um processo de adaptação em todos os níveis, porque nunca ninguém viveu uma pandemia, uma doença como estamos vivendo agora. Eu não me refiro lá atrás, já tivemos experiência com gripe espanhola, mas esse vírus, ele é um vírus, inclusive, que está sofrendo mutações. Então, de que vírus nós estamos tratando? Do vírus 1, do vírus 2? Está se transformando. É o caso aqui do Rio de Janeiro. Então, é tudo muito novo. Eu até entendo a ação da Comebol e do próprio Uruguai, porque, veja, qualquer país estaria preocupado, em primeiro lugar, não com futebol. Eu imagino que a situação do Uruguai esteja sob controle e me parece que não está, porque houve também uma mutação do vírus naquele país. Então, estamos diante da seguinte realidade. O Uruguai quer colaborar com a Comebol e cada país tem um enfrentamento, porque você precisa das satisfações internas do que está acontecendo. Então, eu não vou aqui criticar a lei brasileira. A prioridade, me parece, e o doutor Silvio é um especialista na matéria, é a saúde pública. Depois, você vai atender os outros setores. Então, você coloca o futebol como prioridade, seria bom a prática do jogo, porque equilibra as pessoas psiquicamente? Esse é um debate. Mas, no momento em que você não tem o controle ainda da doença por conta das mutações, me parece que a posição do Anvisa, ao dizer que vai confiscar, eu diria que é melhor abrir para o debate, porque cada governo tem que dar satisfação à sua população, individualmente. E o futebol é uma coisa global. No caso da Comebol, são disputas internas. Então, reconheço o esforço da Comebol em manter o jogo com segurança, mas reconheço também as posições dos países em dizer, primeiro, a população, ou o futebol fica em segundo plano. Vamos ver como é que vamos encaminhar essa matéria. Doutor Silvio, como médico, pessoa atuante, ex-presidente do CREMERGE, aqui do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, torcedor que é também do Fluminense, e, claro, da nossa seleção brasileira. Mas eu digo como profissional da saúde. Qual é o seu entendimento? Temos uma lei. A lei assinada pelo presidente da República, 14.125 de fevereiro desse ano, uma lei que tem que ser cumprida. Uma lei que foi debatida na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. E essa lei foi aprovada, primeiramente, à população brasileira. Nada impede que as empresas importem vacinas, mas que todas elas sejam, aquelas importadas por empresas, sejam utilizadas primeiro na população. E depois, aí sim, as empresas poderão imunizar os seus trabalhadores, aqueles que não tenham conseguido ser imunizados. Qual é a sua opinião em relação a este caso da Comebol? Bom, em primeiro lugar, se a Comebol entende que os jogadores e os membros das devidas comissões técnicas de todas as seleções e equipes que vão participar da Libertadores, ela deveria vacinar na sede da Comebol, onde ela realmente é dona do pedaço. Aqui no Brasil, nós temos que seguir as leis brasileiras. Você deu até o número da lei agora, de dois meses, até um pouco tardiamente, né? Mas, enfim, as vacinas também demoraram. As vacinas também demoraram um pouco a chegar. E nós que temos, infelizmente, divergindo muito do presidente da República, eu estou contente. Estamos absolutamente de acordo nesse ponto. Eu acho que, em primeiro lugar, a população como um todo. Chegou vacina, e vacina está faltando no mundo inteiro. Eu venho conversando há muito tempo de pessoas que moram em países da Europa, inclusive parentes da minha família, que eu tenho um contato estreito. E aqui no Brasil, a minha irmã, que não é médica, não é grupo de risco, eu fui vacinado. Como você pode ver, eu estou aqui no Hospital dos Servidores do Estado, atendendo Covid. Então, eu tive que me vacinar, porque o seu amigo aqui, já com a carteira de identidade amarelada, o mais idoso dos três no programa, eu não poderia atender esses pacientes sem ter vacina. Eu fui vacinado, então eu não conto. Mas a minha irmã, ela vai se vacinar hoje, graças a Deus. E primos, da mesma faixa terra dela, até um pouco mais idosos, com dois, três anos de diferença, ainda não foram em Roma. Então, você vê que, apesar das dificuldades e de termos uma população que é mais do que o dobro da Itália, estamos vacinando com maior rapidez aqui. Mas privilegiamos, desde o começo, os grupos que eram de risco para Covid. Os mais idosos, estabelecemos um critério absolutamente racional, procurando fazer agendamento e horários escalonados para tentar, na medida do possível, evitar aglomerações no momento de vacinar, piada antiga de português, eu me contaminei pelo Covid porque eu fui me vacinar. Então, evidentemente, evitar que as pessoas fiquem aglomeradas, basta as cenas catastróficas que a gente presencialmente todo dia vê no metrô, no BRT, nos trens da central, as pessoas todas juntas e misturadas. E eu estou rigorosamente convencido que essas aglomerações nos pontos de transporte público são a principal causa do grande número de infectados no nosso país, em especial na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro. De qualquer forma, Rui, eu entendo que, se existe uma lei, cumpra-se. Doa a quem doer. Qual será a reação da Confederação Sul-Americana de Futebol, a nossa Comembol? Não faço a menor ideia, mas ela, indo num país, ela, como qualquer cidadão, como qualquer indivíduo, é muito bem-vinda, desde que cumpra as regras do país. Com certeza. Luiz Ribeiro, o Nenê, atacante do Fluminense, experiente jogador, na semana passada, se manifestou contrário a ter esse, entre aspas, privilégio da classe de jogador de futebol, citando este exemplo da Comebol, de ser vacinado. Para o Nenê, os grupos prioritários, que o doutor Silvio citou, e até você também já citou aqui no programa, devem ser rigorosamente respeitados. E o mesmo fez o presidente do Santos, Andrés Rueda. Ele disse o seguinte, não é porque eu sou apenas presidente do Santos que eu tenho que ter esse privilégio? Não. Então, nós temos que respeitar o plano de imunização no nosso país. Como é que você encara essas duas figuras, que são figuras públicas, principalmente o Nenê, muito mais conhecido por ser um atleta, e até do presidente do Santos, Andrés Rueda, que se mostraram contrário a ter esse privilégio? Olha, eu vejo momentos de ambos de lucidez. Mas é bom a gente destacar que, nesse meio do futebol, quando nós estamos diante de uma novidade, não é a Comebol, é a FIFA. A FIFA acha que o jogo está fora do controle dos países, isso de uma maneira geral, é o pensamento do futebol. Então, não aceita interferência, eu acho que nós estamos discutindo soberania, diz a FIFA, mas as nossas regras são universais. A Comebol, ela reflete o pensamento da FIFA. E se você atravessar a espinha do futebol, isso vai bater em qualquer federação. Nesse sentido, aqui a CBF também se manifestou nesse sentido. O futebol não pode parar. Quer dizer, eles afirmam que o circo tem que continuar, independente da pandemia. Só que nós estamos, repito na minha fala inicial, diante de um processo absolutamente novo e perturbador. Me parece que o futebol tem que ceder a esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que as duas manifestações são importantes e acho que teremos mais. O jogador de futebol geralmente não opina sobre essa matéria e dirigentes também. Mas, diante desse fato que nós estamos gravoso enfrentando, acho que outras correntes devem se manifestar nessa linha, Rui. E, doutor Silvio, qual é a sua opinião? Nós estamos quase em cima do laço dessa primeira parte aqui do Arena. Então, veja bem, Rui Guilherme. A minha admiração pelo Nenê é que, apesar da faixa etária, em termos de futebol, eu diria que ele é grupo de risco, beirando o Zenta do 40, ele tem tido atuações fantásticas. Mas quem entende mais disso é o Luiz Ribeiro. Agora, o meu orgulho de ver que é um jogador do meu clube, um destaque, tem um pensamento, eu diria que politicamente tão correto. E parabéns ao presidente do Santos. Eu acho que o argumento é exatamente esse. O fato de eu ter sido colocado como presidente do Santos não me torna melhor nem pior do que ninguém. Não vou me vacinar na frente de pessoas que devem se vacinar. Eu acho que ele está corretíssimo. Parabéns, Nenê. Minha admiração por você, que já era grande, ficou imensa. É, e agora é aguardar como vai ficar essa situação, porque a CBF insiste em que o grupo da seleção brasileira, que a seleção que vai disputar a Copa América na Colômbia e na Argentina entre junho e julho, entre o dia 10 de junho e dia 13 de julho, esse grupo seja vacinado. Atletas e membros da comissão técnica. E também luta para que os clubes brasileiros, na disputa da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, também possam ser vacinados. Só que existe a Lei 14.125 de 2021, assinada em fevereiro, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é muito clara. Ela permite que as empresas possam importar vacinas para ajudar o Programa Nacional de Imunização. Mas, enquanto a população brasileira não for vacinada, essas vacinas têm que ser doadas para o SUS. Depois, 50% para o governo, quando toda a população for vacinada, o governo assim entender. E aí sim, 50% para as empresas. Já, já, nós vamos voltar na segunda parte do Arena Esportiva, tratando do assunto vacinas, o futebol e, claro, aquilo que mais interessa ao torcedor, a imunização contra o coronavírus. Já, já, no Arena Esportiva.